O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Câmara desta segunda, dia 1º de outubro. Os vereadores Gilmar Rota, Oswaldo Esquevolinho Tauzão e Francisco Roncato, que assumiu temporariamente no lugar do vereador Paulo Campos, promoveram uma solenidade para homenagear pintores, oleiros, ceramistas e trabalhadores da construção civil. O pintor é um quadro, uma profissão que todas as obras, sem a pintura não está acabada. Então é uma profissão bem escolhida, a homenagem mais do que justa, porque desde um carrinho popular até uma Ferrari, até um carro que for, se não tiver a pintura não está acabado. Então é uma homenagem muito justa e uma profissão muito bonita e de muita capacidade desses caras a trabalhar nessa profissão. Hoje ela é uma indústria, hoje todas as olarias são pequenas indústrias que nós temos no bairro do Campestre. Nada mais justo que homenagear essas pessoas guerreiras e lutadoras, tendo em vista que hoje o oleiro e ceramista está passando uma dificuldade, como o país está passando uma dificuldade, os oleiros e ceramistas também estão passando. Mas é uma profissão bem trabalhosa, é uma profissão que exige muito fisicamente e a pessoa tem que ser comerciante, tem que ser funcionário, tem que ser mecânico, tem que ser tudo para manter uma olaria e uma cerâmica em pé. Porque se depender de tudo, com certeza não vai permanecer em pé, vai perecer. Então todos os oleiros e ceramistas estão de parabéns, pois oleiro e ceramista não é brincadeira, é um trabalho árduo e que se faz necessário para Piracicaba. Tanto que se faz necessário que tudo o que é feito de construção é feito com tijolos. E é isso, é a base da construção civil. O trabalhador da construção civil é um pessoal ali que se dedica de manhã à tarde, à noite, 24 horas. Muitas pessoas ainda dormem em alojamento dentro da construção. São os chamados operários, aqueles que trabalham ali antes do sol nascer e quando o sol está a pica eles estão trabalhando ali. É uma profissão muito... judia muito da pessoa, judia muito do trabalhador. E em parceria junto com o sindicato da construção civil, com o Milton, nós resolvemos fazer, constituir esse projeto de lei, é o primeiro ano que vai ser entregue em homenagem a eles, em agradecimento a tudo que eles têm feito com a nossa cidade. Que na realidade, se for pensar, eles fazem o quê? Eles constroem o sonho de nós, os nossos sonhos, né? Ele faz com que os nossos sonhos sejam realizados, desde o início da planta até a entrega da chave para a família. Gilmar Rota também homenageou os farmacêuticos na semana passada. Confira na reportagem a seguir. Em alusão ao Dia do Farmacêutico, comemorado no dia 25 de setembro, profissionais da área foram homenageados na última quarta-feira, durante evento realizado no Salão Nobre da Câmara. A diretora-geral do Conselho Regional de Farmácia, Luciana Caneto, ministrou palestra abordando o tema Fortalecimento da Profissão. A primeira homenageada da noite foi Daniela Fernanda Masson, seguida de Fernando Fortunato dos Santos, Raquel Rize, Simone Lizotti e Maria do Rosário Saboia Soler, que há 40 anos é farmacêutica e falou em nome dos homenageados. Eu sinto que é um reconhecimento pelo nosso trabalho árduo, diário, que é um sacerdócio dentro da farmácia. Então eu sinto que essa homenagem é o nosso reconhecimento, é o maior reconhecimento que o Conselho Regional promove para a gente. Gilmar Rota, vereador pelo MDB, entregou certificados de reconhecimento de mérito aos homenageados da noite e falou da importância do trabalho dos profissionais da enfermagem. Esse dia do farmacêutico aqui é muito importante, não só para a cidade de Piracicaba, mas para todas as cidades do nosso país. Porque esses profissionais da área de farmácia, na realidade, são os que cuidam do paciente, do cliente. Quando a pessoa passa pelo médico, ele recebe o receituário da medicação a ser tomada para a sua recuperação, para você poder sarar de uma enfermidade, são os farmacêuticos que vão fornecer essa medicação, vão instruir de como utilizar. E eles acabam fazendo um papel importantíssimo, que é acompanhar o desenvolvimento desse paciente, acompanhando a recuperação desse paciente, com informação, falando certinho a dosagem, se tomar mais do que essa dosagem pode te prejudicar, entendeu? Então eles são uma ponte importantíssima entre o médico e o paciente. Eles estão bem ali no meio e acompanham o paciente no dia a dia, na sua evolução clínica. E fica para eles também a tradução das letras dos médicos, né, Gilmar? Exatamente. Fica para eles também a tradução das letras dos médicos, né? E com o tempo você acaba acostumando, já bate o olho, já vê, já fornece certinho. Mas é uma excelente profissão, são excelentes profissionais, e a Câmara de Vereadores de Piracicaba se sente muito honrada. Os 23 vereadores aprovaram essa menção honrosa aos farmacêuticos, né? Que hoje serão cinco pessoas que irão receber, tá? Mas que está representando esse ano toda a categoria dos farmacêuticos. Parabéns a todos vocês. O músico Ivo Raca foi o responsável pela parte musical. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Cerca de 70 pessoas participaram de uma conversa sobre arborização urbana e suas interfaces na última sexta na sala da Escola do Legislativo da Câmara de Piracicaba. A arborização urbana é o conjunto de árvores presentes em um município. No artigo 225 da Constituição Federal de 1988, consta que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo. Durante a atividade, palestras foram ministradas com os seguintes temas. Infraestrutura verde, mecanismos que auxiliam na absorção da água da chuva, aumentam a infiltração dela no solo e gerenciam essas águas em áreas públicas. Essas infraestruturas fazem com que a cidade tenha menos enchentes. Inovações tecnológicas em arborização. Se trata de tecnologias que auxiliam o gerenciamento das árvores. Mostrar que essas infraestruturas urbanas podem ser utilizadas aqui em Piracicaba. A gente sabe da dificuldade do poder público em manter esse patrimônio, então a nossa ideia é buscar novas tecnologias que possam apoiar o gerenciamento e a gestão dessas árvores que estão nas nossas cidades. Os temas diagnóstico do bairro Secap de Piracicaba, onde um grupo de alunos averigou as condições das árvores presentes no local e a experiência do poder público em relação à arborização urbana, que contextualizou a evolução das leis sobre essa temática, também foram abordados. A gente chegou que as árvores estão em um estado geral bom, mas que precisam de certos cuidados para que a gente mantenha a qualidade delas e elas consigam a longo prazo não trazer nenhum risco para a população. Normalmente a gente ouve falar no contexto geral da evolução da educação ambiental, então uma das propostas é que a gente possa achar um viés, uma vertente da educação ambiental para que a gente possa desenvolver mais esse relacionamento entre o munícipe e a árvore que estão interagindo diariamente. A diretora da Escola do Legislativo, o vereador Nancy Tami, lembrou que é necessário haver a interação de várias esferas para que o trabalho tenha mais força. Nós precisamos ter legislação de arborização que funcione. O que nós vemos em muitos municípios são legislações para gaveta. Então eu acho que cada vez mais é pertinente que a gente traga a academia, o poder público, no caso nosso, a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável por isso, o Legislativo, que é onde essas leis são propostas, então tem que ter um alinhamento. As eleições estão próximas e o pleito que ocorrerá no próximo domingo, dia 7 de outubro, é o tema de um programa especial sobre as eleições, que será transmitido pela TV Câmara ao vivo na próxima quarta, dia 3, a partir das 19 horas. Especialistas convidados abordarão o cenário político atual. Confira quem irá participar. Na próxima quarta-feira, dia 3 de outubro, a TV Câmara estará promovendo uma roda de conversa sobre o panorama político de 2018. Os convidados serão o professor da Exalc Marcos Sorrentino, o jornalista Fabiano Pereira, o diretor do cartório eleitoral José Capelli e o coordenador de projetos de políticas públicas Renato Morgado. O programa será exibido às 7 da noite aqui na TV Câmara. A Câmara está selecionando estagiários para a área de comunicação. O prazo para inscrição vai até o próximo dia 5. Veja quantas vagas estão disponíveis e como se candidatar a uma delas. Alunos do quarto semestre dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, cinema, rádio e TV e fotografia podem se inscrever para o processo seletivo até o dia 5 de outubro. A principal função dos estagiários consiste na produção de reportagens voltadas ao poder legislativo. Na redação eles farão a parte de web jornalismo, farão matérias, produzirão textos para documentários e assim como na operação de vídeo eles farão edição, farão animação e na fotografia eles trabalharão com foto jornalismo e foto das solenidades e das atividades institucionais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Os candidatos serão selecionados a partir de atividades que vão ocorrer entre os dias 10 e 19 de outubro. É dividida em duas etapas. A primeira vai ser aplicada uma prova de conhecimentos gerais e questões relacionadas à área de atuação e depois tem a prova prática mesmo, que é produzir algo para ver a qualificação do estudante. A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais e a remuneração é de R$ 927,00 mais R$ 217,00 de Vale Transporte. O contrato, a princípio, é de um ano, mas poderá ser prorrogado. Porém, apesar dos benefícios, o mais interessante, segundo os atuais estagiários, é a experiência que será adquirida. A gente aqui adquire um conhecimento não só dos assuntos legislativos, e eles estão sempre preocupados em preparar a gente também para fora quando acabar nosso contrato, nosso estágio. Todos os supervisores nossos, as pessoas que estão em cargos com mais experiência, eles estão sempre preocupados em passar essa experiência adiante. Os interessados podem encaminhar o currículo nos endereços de e-mail que aparecem na tela. Para mais informações, acesse camarapiracicaba.sp.gov.br. Confira a agenda de eventos e licitações da Câmara. Boa noite. Confira os eventos que acontecem essa semana aqui na Casa de Leis. O vereador Ronaldo Moschini realiza uma solene em homenagem ao Dia do Corretor de Seguros. O evento acontecerá no Salão Nobre da Câmara a partir das 7h30 da noite. E também na terça, a vereadora Coronel Adriana realizará uma reunião com os moradores da zona rural de Piracicaba. O evento acontecerá na sala de reuniões do prédio anexo da Câmara e começa às 6h da tarde. Na reunião ordinária que começa em instantes, os vereadores irão analisar um projeto de decreto legislativo em redação final, duas moções, seis requerimentos e um projeto de decreto legislativo em discussão única, e um projeto de lei em primeira discussão e um em segunda discussão. A tribuna popular será usada por Ronderson Batista, que falará sobre desemprego, corrupção e voto de cabresto. Essa semana haverá abertura do pregão de número 50 para aquisições à pronta entrega de materiais de escritório. As licitações são do tipo igual ou menor valor global ou por item com retirada de edital pela internet. Elas acontecem na sala de reuniões do prédio anexo da Câmara e você pode acompanhá-las ao vivo pelos nossos canais. 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da TV Digital Aberta e pelo nosso site. Continue sintonizado. Veja as vagas de emprego disponíveis no CATE, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para Auxiliar de prevenção de perdas, caldeireiro, consultor de vendas, eletricista, farmacêutico, instalador de alarme, líder de caixa, lustrador, restaurador de imóveis, mecânico líder, montador de estruturas metálicas, operador de escavadeira, operador de ponte rolante, operador de telemarketing, rebarbador de aços e ferros fundidos, serralheiro, servente de obras, servente de líder, soldador grafiteiro, vendedor de peças e máquinas de costura, vendedor externo de rastreador veicular e vendedor externo no segmento de alimentos. E para as pessoas com deficiência, há vagas de Auxiliar de Linha de Produção, lavador de veículos leves e pesados e operador de sistemas. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde e às sextas-feiras, das 8 às 4 da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br E agora o quadro Utilidade Pública. A campanha de vacinação contra a raiva está em andamento na zona urbana do município e segue até o dia 10 de novembro. 162 poços estão aplicando a vacina, que é gratuita. No site da Prefeitura, você encontra mais informações. Todos os cães e gatos com no mínimo 3 meses de idade podem se vacinar. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Lembrando que todas as reportagens apresentadas estão disponíveis no site camarapiracicaba.sp.gov.br no link TV Câmara. E agora você confere ao vivo a reunião ordinária desta segunda. Na próxima quinta, estamos de volta. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri